Essa possibilidade do Flávio ser o candidato a presidente das esquerdas aqui no país. O governador Flávio Dino falou isso em tom de brincadeira, porque ele já tinha perdido 5 quilos e falou isso em tom de brincadeira. O foco do governador Flávio Dino é governar novamente o Maranhão de uma forma ainda melhor do que foi feito no primeiro governo. Esse é o foco, é fazer o Maranhão continuar crescendo, continuar progredindo e melhorar as condições sociais do Estado, de atendimento médico, segurança pública, educação. Esse é o foco do governador Flávio Dino. Então eu não sei se ele será candidato a presidente algum dia, mas pelo que eu conheço do governador Flávio Dino, uma coisa eu posso dizer para vocês. Não sei se ele será candidato a presidente, mas se fosse presidente, faria um grande governo no Brasil. Com certeza um dos melhores quadros da política brasileira. Um homem correto, honesto, extremamente inteligente, extremamente competente e com uma enorme determinação em trabalhar pelo povo hoje do Maranhão e quem sabe um dia do Brasil.